Aqui em qualquer lugar você vê Quando não vai estar você mandando? Aqui eu também A gente já deixou isso Perto É? 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 Fala pra mim Bota aí Olha pra mim Não me deixe aqui Como um cão raio em povo Que não quer pé no ar Aguarde o corpo É bom pra acalmar Bem forte e bem pulo Que não quer nem fechar A liberdão e ideia Que vão se guardar Saia daqui A porta é ali Eles mudam de mim O perigo é aqui A cabeça porcuda Começa a lutar Seus olhos inerte Procurando o ar Transformando o homem Em certeza que está A agressiva parceira Que escolheu pra amar Compadê Tua coragem Está na mesa de um bar Sem contínua Contínua Banca sem parar É o impacto da dor Eu permaneço na dor Se dê o valor Se dê o valor É o impacto da dor Eu permaneço na dor Se dê o valor Se dê o valor Ó o desafio hoje Ao vivo Na praça de Cavacá Ó a postrada É a pálpebra É isso aí É isso aí É a massa Bebendo Capuaba Amazônia Digo meus besta amigos Novos também Obrigado.